Adriano C.T. de Natal Maestro, vem com aquela swingueira nova? Aquela swingueira nova? Porra, velho, esses caras, eu não aguento com essa swingueira não, compara Parece um vírus, tá ligado? Mete essa porra de novo aí, mancha A swingueira é pesada, velho Pô, joga de novo aí, velho Quebra Parou, 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 parou Briga não, velho Briga não, não viaja não, velho Briga não, velho Curte a parada aí, tanta mulher gostosa aí, porra, vai ficar E vigia, viu, homem Não, porra, a bronca tá sendo discriminada porque diz que onde a gente toca rola confusão E a gente vai mostrar que a favela, a banda da favela também, a gente se respeita, tá ligado? Vamos mudar esse conceito aí, velho Na favela tem gente do bem Vem, vamos com a swingueira, maestro E quando eu meter, você vai se jogar Quando eu meter Atenção mulheres E quando eu meter, você vai se jogar Quando eu meter, você vai se jogar Quebra, já combina Tome, 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 tome Tome, tome, tome Quando eu meter, você vai se jogar Tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome Não, tome, não, tome, tome Não, tome, não, tome Não, tome, não, tome Você vai se jogar Quando eu meter É a você, você Quebra galera Vai, vai Cuidado com ele Que ele te banha Cuidado com ele Que ele é de aranha Ele joga a teia, puxa e banha A teia, puxa e banha A teia, puxa e banha Eu vou te contar um segredo Por favor, que campanha O legado tem o casco Cuidado com ele Cuidado com ele Ele te banha Cuidado com ele Ele joga a teia, puxa e banha Quebra galera Quebra meu bloco O que é isso? Joga a teia, puxa e banha A minha prima trabalhava Uma filma chamando a bolseta Primeira carteira cegada O bagulho era tudo na treta Mandaram ela embora Se eu sentava ou não era o moral Só disse uma coisa a ela Recupera a teia, puxa e banha 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 A minha prima trabalhava Numa cima chamada vosseta Não era gasteira, cidadão, a mulher era tudo, tudo, tudo na preta Mandaram ela embora Se eu sentar bom, não deram o botão Só disse uma coisa a ela, prima Me botar, você tá no pau Quebra-me agora, vem! Vem, 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 vem O supermer que ficou fraco Lex lutou em Coriga O supermer que ficou fraco Lex lutou em Coriga O ligado, a justiça já foi dominada Foge que foge, mulher maravilha O canário também O que é maravilha O que é maravilha O supermer que ficou fraco O supermer que ficou fraco Lex lutou em Coriga O supermer que ficou fraco Lex lutou em Coriga O ligado, a justiça já foi dominada Quebra-me agora, olha pra ver Quebra-me agora, olha pra ver O que é maravilha Quebra-me agora, olha pra ver Quebra-me agora, olha pra ver A melhor sua ideia do momento Ela queria pirulito Mandei fazer um corre Não era de chiclete Ela queria pirulito Mandei fazer um corre Não era de chiclete Quebra! Tá no saci do pop 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 Pode chupar, pode chupar, pode chupar Pode chupar, pode chupar, pode chupar Pode chupar, pode chupar, pode chupar Pode chupar, mãe Tá no saci do pop Tá no saci do pop Quebra o saci do pop Tá no saci do pop Ela queria pirulito Mandar fazer o corre Não era de chiclete Queria pirulito Mandar fazer o corre Não era de chiclete Quebra galera Tá no saci do pop Tá no saci do pop Baixão, baixão É geral, é assim É assim quem é geral É geral, é assim É assim quem é geral É geral, é assim quem é geral É geral, é assim quem é geral Mas não é marketing não, que o bagulho a gente é brigado mesmo Porque se ele vier pra cá, o pau desce nele, tá ligado? Mas viagem, eu não quero mais dar assuntos e sacana Porque eu já tô ajudando a ele a botar comida dentro de casa, tá ligado? Porque toda vez que eu falo dele, ele cresce um pouquinho Então vou deixar ele pra lá e vamos seguir em frente Porque o nome do assunto é a bronca Zé Mané E sincero e honestamente, na minha voz ficou foda É geral, é assim, é assim que é geral É geral, é assim, é assim que é geral É geral, é assim, é assim que é geral No estilo, ensina a pau e passa o pau do lado do pai Mas o nome do assunto é a bronca Zé Mané É geral, é assim, é assim que é geral É geral, é assim, é assim que é geral Todo mundo quebrando, ensina a pau e passa o pau do lado do pau O nome do assunto é a bronca Zé Mané Você gostando Por favor, apague a luz Eu gosto do claro Por favor, acenda a luz Oi, luz Priscila É o pint, 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 é o pint É nóis, Malu É nóis, Malu Ela fica em cima do trio Eu fico embaixo olhando Ela fica em cima do trio Eu fico embaixo olhando Ela fica em cima do trio Eu fico embaixo olhando Eu fico embaixo olhando Levanta a garrafa de uísque A pererete a tela Pisca, 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 pisca Pisca, pisca O nome do assunto é a bruta de essa mané Por favor, apague a luz 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 Bota com ódio, bota com ódio, bota com ódio Bota com a boa, bota com a boa, bota com a boa Bota com ódio, bota com ódio, bota com ódio Bota com a boa, bota com a boa, bota com a boa Levanta a garrafa de whisky, a beleré cadela Pisca, 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 pisca Pisca, 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 pisca Vai! Por favor, apague a luz A luz Por favor, acenda a luz Oi, a luz Joriga, maestro Que, 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 quebra Que, 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 que Vixe Quem gosta da bronca dá um grito aí Jacobina demais, velho Maestro Me dê mais uma swingueira nova aí, vá E aí, galera Vai se mexer com o canário Jacobina corta, corta, corta Corta, corta, corta Mas galera corta Todo quanto corta Oh, Jacobina Jacobina Só tem bronqueiro e bronqueira Sai do show, galera Vai se mexer com o canário Jacobina Jacobina Todo mundo corta Todo mundo corta Todo mundo corta Bapeca, bicho bapeca, é a bronca Bicho bapeca, é a bronca Bicho bapeca, é a bronca Sai do chão, ele pode ser alto, grande o que for Sai do chão, pode ser alto, grande o que for Cadê o homem, 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 quem tá feliz, sai, se mexer com o canário Muito bom tá aqui rapaz, que é isso gordo O que que é isso meu filho, isso é jacobina pô Vamos ver se eu vou cantar uma música nova aqui Porque onde eu tô tocando agora, eu tô pedindo paz, tá ligado Como eu tava falando ali, agora há pouco A gente tem que mostrar que a bronca é a bronca do bem A bronca é do pessoal, do pessoal da humildade, tá ligado, da correria E aí tão querendo embargar que a gente faça festa pro nosso povo Mas contra Deus e contra o povo ninguém pode, tá ligado E aí a gente tá quebrando essas barreiras Porque a gente pode curtir o som da bronca sem violência, tá ligado Pra não dar motivo pra esses otários terem falando da gente, sacou Então vamos brincar na paz, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso Vamos fazer só É só maior periquito O canário dando a ideia pra galera da favela da moral no maior astral Fá, fá maestro Essa música é nova O canário dando a ideia pra galera da favela da moral no maior astral Curtindo a broca no carnaval O canário dando a ideia pra galera da favela Na moral do maior astral, curtindo a broca O canário dando a ideia pra galera da favela Na moral do maior astral, curtindo a broca no carnaval O canário dando a ideia pra galera da favela Na moral do maior astral, curtindo a broca Só não pode ter pau 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 O canabário do nóis tenha pra galera Tapavel, namorado, maiora Curtindo a branca no carnaval Curtindo a branca Só não pode ter pau 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 Música nova Baixa, baixando O canário dando a ideia pra galera da favela Namorando o maior astral Curtindo a branca no carnaval O canário dando a ideia pra galera da favela O canário dando a ideia pra galera da favela Namorando o maior astral Curtindo a branca e jacobina O canário dando a ideia pra galera da favela Namorando o maior astral Curtindo a branca Curtindo a branca Só não pode ter pau Só não pode ter pau Só não pode ter Diga não a violência O canário dando a ideia pra galera da favela Namorando o maior astral Curtindo a branca no carnaval O canário dando a ideia pra galera da favela Namorando o maior astral Curtindo a branca O canário dando a ideia pra galera da favela Só não pode ter pau Só não pode ter Só não pode ter Ele já é bloqueiro, meu pai Olha a mãozinha pra cima Pro lado, pro outro Mexendo Que a Globo tá filmando Que a Globo tá filmando Olha a mãozinha pra cima Pro lado, pro outro Mexendo Gostoso Que a Globo tá filmando O canário dando a ideia pra galera da favela Namorando o maior astral Curtindo a branca no carnaval Curtindo a branca Curtindo a branca Só não pode ter Só não pode ter Só não pode ter Diga não a violência Música O canário dando a ideia pra galera da favela Namorando o maior astral Curtindo a branca No carnaval Saí do chão Só não pode ter Só não pode ter Só não pode ter Só não pode ter Sorrindo, gabarinha Gente, muito feliz de estar com vocês aqui Mais uma vez aqui em Jacobina Eu me sinto em casa aqui Estava super ansioso A hora hoje não passava de jeito nenhum É, pô, a minha gangue é forever ali Minha gordinha é linda É gordinha, mas é gostosa Vamos lá, vamos fazer som Vamos fazer música O nome da música é Arranha Não, toma essa Tem alguma mulher pra me arranhar todinho aí? Mas tem que me arranhar com carinho, pode ser? Essa é a música nova, música nova, música nova Eu vou tomar banho de rio Eu vou pescar, comer piranha Eu vou tomar banho de rio Eu quero ver você Eu quero ver você, menina Por favor, não me arranha Eu quero ver você, menina Minha ranha, minha ranha, minha ranha Minha ranha, minha ranha, minha ranha O nome do assunto é a bronca, se maninha Minha ranha, minha ranha, minha ranha Baixinho, baixinho Eu vou tomar banho de rio Eu vou pescar com meu piranha Eu vou tomar banho de rio Quem é a bronca sai do chão Sucesso! Música nova, Dante Xavier Eu quero ver você me vir Por favor Eu quero ver você me vir Por favor, não me arranha Arranha, 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 arranha Arranha, 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 arranha Quebra, 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 quebra O nome do assunto é a bronca, senhoré Me arranha Um tiro mata Então a galera tem que vigiar porque um tiro mata Mata, mata, mata Um abraço à polícia militar Quebra esse braço Não dê um tiro Ou não dê forças É o inimigo Por quê? Um tiro mata, um tiro, mata, um tiro Um tiro mata, um tiro, mata, um tiro Baixa, 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 baixa É hora de mudar Hora de vigiar Na hora da caldeira Pare pra pensar Pare pra pensar, irmão Pare pra pensar, irmão Hora de mudar Hora de vigiar Hora da caldeira Olha por quê Por quê? Por quê? Um tiro mata Um tiro mata, um tiro, um tiro mata Um tiro, um tiro, mata, um tiro, mata Quebra, um tiro, um tiro, mata, 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 Vai, maestro Na boca E aí, galera do camarote Quem é a bronca? Grita, é! É! Bahia Foco, Jacobina e a bronca, uma família só Pá, 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 pá Olha a pancada Pá, pá, pá Olha a pancada Pá, pá, isso Olha a pancada Pá, pá, pá Na bala preta de noite é rodo Fica esperto que não me abala Se abalar com você não aguento Quem tá feliz, sai do chão Só no que negou Pá, 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 pá Pá, pá, pá O que negou E aí, galera? Tudo certinho? Vai! Só no que negou O que negou Pá, pá, pá O que negou E a prefeita Valdice Aquele abraço Um beijo, linda O nome do assunto é a bronca, chamarinha Pá, pá, pá Na bala preta de noite é rodo Fica esperto que não me abala Se abalar com você não aguento Aqui na bronca só rola pancada É a bronca, chamarinha Só rola o teu dedão Eu me chamo Igor Canário O príncipe do gueto O que negou O que negou O que negou O que negou Olha, amor, olha, amor Se você não aguenta Saia da frente Se joga no bolo Que é chopequeno Se você não aguenta Saia da frente Se joga no bolo Que é chopequeno Quebra, galera Só rola o teu dedão O que negou O que negou O que negou O que negou Olha, raga Só rola o teu dedão O que negou 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 Vai, vai Vem, vem, vem Meu blanco, banana maluca Pancada O nome do assunto é a bronca Música nova, mais uma música nova Pô, muito feliz de estar aqui Muito feliz de estar aqui, já combina mais uma vez E assim, sem palavras, o carinho, a energia desse pessoal É muito maravilhoso e está emocionando a gente o percurso todo Rádio Jaraguá Rádio Jaraguá É nóis, a bronca A melhor que há A melhor que há Pronto, se falou, está falado, eu também Swinga, maestro Aquela swingueira que está marcando o Brasil Música 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 A sensação do verão Sensação do verão A sensação do verão Sensação do verão Sensação do verão Eu pego pra... Eu sou quem era, eu putaria Essa é a bronca da Bahia Um tiro é sempre um tiro Mas o tiro mata Que é sempre um tiro Um tiro é sempre um tiro Um tiro é sempre um tiro Sabor de galé Pica, picaциão do verão Pica, pica, porm, pica, pора Pica, pão, pira Pica, pão, pira Aqui na bronca só rola a pancada